Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora eu vou resolver o exercício 19.25 da lista de exercícios de Físico-Química 3 de Teoria Cinética dos Gases, Teoria das Colisões. No exercício 19.25 da terceira lista, nós temos uma amostra de 1 mol de xenônio gasoso, a temperatura de 298 Kelvin. E aí o problema pede que nós calculemos o volume necessário para que a frequência média de colisão seja de 1 colisão por segundo, assumindo que o diâmetro da molécula é de 4 angstrom. Então, pesquiso a massa molar do xenônio. Suponho que o mol de partículas contém 6,0221 vezes 10 a 23 átomos, a temperatura é 298 Kelvin, a frequência de colisão é 1 segundo a menos 1 e o diâmetro é 4 vezes 10 a menos 10 metros. Qual o volume? Então, vamos resolver. Primeiro, eu preciso calcular a densidade numérica, o número de partículas por metro cúbico. Para isso, então, eu recorro à expressão de pressão segundo os gases ideais. Rho igual a P sobre RT, ou P sobre KBT. E a equação da frequência média de colisão é π ρd² sobre raiz quadrada de 16 KBT por πm. Para isso, então, eu rearranjo a expressão, porque eu preciso calcular o V. Então, eu passo o V para o lado esquerdo e o Z passo dividindo. Fico com a nova expressão V igual a π n sobre Zd², raiz do mesmo argumento de antes. Sendo assim, é possível, substituindo os valores numéricos, o número de partículas, frequência, diâmetro da partícula ao quadrado, 16 KB vezes T por πm, eu chego, então, ao valor numérico de 1,922 vezes 10⁸. Que unidades? Bom, então, na primeira parte, nós temos metro ao quadrado por segundo a menos 1, ou metro ao quadrado vezes segundo. E na segunda parte, raiz quadrada de Joule por quilograma. Joule por quilograma é newton vezes metro dividido por quilograma. Newton é quilograma a metro por segundo ao quadrado, multiplicando pelo metro. Os dois quilogramas se cancelam e ficamos dentro da raiz com metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Aqui, extraindo a raiz, fica apenas metro por segundo. O metro ao quadrado com o metro se multiplicam, fica metro ao cubo. E o segundo a menos 1, com o segundo a menos 1, fica, se cancelam. Ficamos apenas, então, com metro cúbico, que é uma unidade válida de volume. Então, este é o volume que o sistema deve ter para que apresente uma taxa de colisão de uma colisão por segundo. Um volume bastante elevado. E assim ficou pronto. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL